Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando e trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 29 de março de 2021 e Bolsonaro de novo, gente, Bolsonaro de novo, link na descrição do vídeo, ó. Bolsonaro surpreende, age rápido e altera titularidade de seis ministérios. Se inscreve aí, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos e sempre ficar muito bem informado, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave Pix e conta bancária. Assiste o último link, seja um colaborador do nosso canal e tenha o seu nome na descrição do vídeo. Vamos lá? A Média do Ódio, nesta segunda-feira, 29, tentou demonstrar uma incontrolável crise no governo. Para tanto, usou as demissões de Ernesto de Araújo no Ministério das Relações Exteriores e do General Fernando Azevedo e Silva no Ministério da Defesa. Lembrando que o Fernando Azevedo saiu do Ministério da Defesa, né? O presidente Jair Bolsonaro, demonstrando poder de decisão, surpreendeu e rapidamente anunciou mudança de titularidade em seis cargos chaves. Bom, eis o que publicou Bolsonaro. Alteramos a titularidade de seis ministérios nesta segunda-feira, 29. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial a Saber. Bom, Ministério da Defesa, General Walter Souza Braganeto. Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Parece, se eu não me engano, esse nome não estava na lista cogitada aí pela esquerda, né? A esquerda fez um chororô danado. Inclusive, fizeram até lá... Até o Felipe de Orleans e Bragança estava cotado lá na lista deles. Parece que, né? Secretaria de Governo da Presidência da República, Deputada Federal Flávia Arruda. Olha ela aqui, gente. Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Casa Civil da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Delegado da Polícia Federal Anderson... Olha só, gente. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres. Quer dizer, o André Mendonça saiu daqui lá em cima. Ele está ali, ó. Muita coisa vai... Eu vou ler de novo, gente, as mudanças aqui. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Olha só, o presidente não mexeu só o Ernesto, não, gente. A coisa aqui foi uma mudança geral aqui, ó. Ministério da Defesa, General Walter Souza Braganeto. Braganeto foi para o Ministério da Defesa. Vamos ler de novo aqui. Ministério das Relações Exteriores. Embaixador Carlos Alberto Franco Franz, no lugar do Ernesto. Secretaria de Governo da Presidência da República. Deputada Federal Flávia Arruda. Advocacia Geral da União. André Luiz de Almeida Mendonça. Acho que é o André Mendonça aqui, né? Eu não estou lembrado se o nome dele tem esse nome, né? Ele volta ali para o, né? Para a Advocacia Geral da União. Acho que é ele. Casa Civil da Presidência da República. General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. E Ministério da Justiça e Segurança Pública. Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres. Olha as mudanças que possam... Não, gente. Acho que agora vai dar um nó na cabeça dessa turma agora aí. Muita coisa vai acontecer. Bom, está aqui a matéria, gente. Não, cara. Pensa na... Veneno, eu vou dizer uma coisa, viu? Isso é que fez uma mudança geral aqui. Detalhe, né? Quando eu vi mais cedo a saída do... Do Ministro da Defesa, eu falei... Ih, menino. A coisa parece que... Mas, rapaz... Ainda bem que é bom esperar certas coisas. Porque, ó, Bolsonaro estava fazendo a jogada dele. E muita gente se precipitou aí. Cara, foi uma mudança. E ele avisa aqui no final, ó. Cadê? Ó, muita coisa vai acontecer. Isso aqui é no... É no Twitter, nas redes sociais dele, gente. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, né? Bolsonaro está mexendo os pauzinhos aí. O pessoal está achando que... Porque a imprensa... Ó, gente. Presta uma coisa... Atenção na coisa... Na questão. Presta atenção na situação. A imprensa quer dar a ideia de que está tendo um reboliço dentro. Ninguém se entende dentro do governo. É essa a ideia. E tem muita gente comprando essa ideia. Ah, porque o Ernesto saiu. Ah, porque o... O ministro da Defesa lá também saiu. Ah, e... Tá despencando lá o governo Bolsonaro. A coisa... Tá... Tá... Gente, pisa no freio. Para de andar de acordo com o que a mídia diz, gente. Até quando? Quando é que vocês vão... Depois de tanta... Desacertos da mídia. Quando é que vocês vão aprender a parar de dar ouvidos à mídia? A quando? Porque, gente. Toda vez é a mesma coisa. Acontece a situação furdúcio danada. É um Deus nos acuda. Ai, meu pai de insisto. Minha Nossa Senhora. Minha Deus. Pensa que não. Bolsonaro lá. Pá! Arremata. Acabou. Gente, para de se guiar pela mídia. Eu sempre falo. Não olha o que está na vista. Olha o que está por trás, gente. A mídia passou hoje o dia inteiro. Vem desde ontem moendo essa questão. Ai, Cat Abreu. Ai, Pacheco. Ai, blá 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 blá. Aí, ó. Com a jogada aí prontinha. Bolsonaro já estava pronto para dar a paulada. Tá aí, fio. Tá aí. Gente, pisa no freio. O mal de muita gente é se precipitar lendo Folha de São Paulo, Estadão, G1, Grobo e outras. E aí já põe a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, acabou. Não sou mais brasileiro. Agora eu vou ser cubano. Aí já desembesto, tá logo pro outro lado. De vez e pronto. Gente, para e vai com calma. Existe uma diferença entre o que a mídia quer que você acredite e o que de fato realmente está acontecendo. Chave Pix e conta bancária na descrição do vídeo. Comenta, ajuda o nosso canal aí. Se você é colaborador Pix, dá o seu nome aqui na descrição. Foi transferência bancária normal ou depósito normal? Gente, entra na live, avisa pra gente que você fez o seu depósito, fez a sua transferência normal. Pra eu colocar o teu nome aqui. Domingo agora, dia 4, às 21 horas na live, beleza? Eu falei, mas eu não posso entrar na live. Aí fica difícil pra eu pegar o teu nome. Porque se você mandar o teu comentário, o YouTube pode mandar pra mim pelas notificações. Ou não. E eu só consigo ler as notificações. Por conta da correria. Se for na live, eu leio todos os comentários. Não tem pra onde correr. Mas se você não puder, vai mandando aí até você ver o seu nome na descrição. Quando você vê o seu nome, você fala, até quem fez se infeliz, achou meu comentário. Gente, um abraço. Fui.